Jornal Correio do Sul TV, oferecimento Paiol Moda Country, Pesadão Auto Elétrica e Acessórios, Recanto Ouro Verde, T Produções, Rodeio e Companhia e Voo Telecom. Alô amigo internauta, começa agora mais uma edição do nosso Jornal Correio do Sul TV e você vai conferir a partir de agora. Prefeita inaugura creche no bairro IP que atenderá mais de 150 famílias e também como foi o torneio interno realizado na Arena Cosmo para comemorar aniversário. Miranda comemora 244 anos com shows e rodeio. Tudo isso rapidinho depois desse comercial. Conectar o mundo a você, isso é bem fácil de acontecer, a melhor internet a gente tem para você, internet voa, internet da melhor maneira. Em casa do trabalho, WT ou computador, internet voa, internet que já conquistou. Internet voa, internet voa, internet voa, onde a conexão acontece. Internet é voa, ligue agora 34617154 ou mande um whatsapp para 996061645. Iniciamos esta edição com a prefeita aqui de Naviraí, que fala sobre a entrega de uma creche no bairro IP, que atenderá toda a região do referido bairro. Veja. Exatamente hoje, tem 10 anos que essa obra foi iniciada. É até engraçado porque pela data tem coincidido. Então, com esse E, a gente vai atender em torno de 188 crianças de 3 meses, ou 4 meses? 4 meses até 3 anos de idade. A gente sabe o tanto que isso impacta na vida das famílias, por quê? Primeiro que as crianças vão estar recebendo uma educação de qualidade. E segundo que os pais vão ter onde deixar suas crianças para irem atrás do seu trabalho, do seu pão de cada dia, de como cuidar da sua família. A gente sabe que deixar as crianças, você tem que ter segurança para isso. Eu tenho certeza que todos os servidores, professores, coordenadores, diretores, enfim, da nossa rede municipal de ensino, tem muito cuidado com todas essas crianças, porque a gente sabe que na mão de qualquer um que você quer entregar o bem mais precioso da sua família. Nós gostaríamos também de dizer que nós fizemos a finalização dessa obra em duas etapas. Teve primeiro o apoio do recurso do governo federal, que nos finalmentes ali estava em 98% de conclusão de obra. Faltava liberar recurso. Aí onde entrou a prefeita Raiza e a gerente Tatiane, fomos a Brasília várias vezes pedir ajuda, tanto para o deputado federal Beto Pereira, quanto para a senadora Soraya Tronic, nos intermediou na conversa com a FNDE, que é o órgão responsável da educação. Então, através deles, a gente conseguiu autorização para usar o recurso próprio, recurso aqui de Naviraí, para a finalização dessa obra, senão isso não seria possível, estaria parada até o momento de hoje. Então, foi feita essa primeira etapa conclusa, e agora nós vivenciamos uma segunda etapa, para ter a parte do calçamento, a parte do gradil, os parques, né, secretário. Então, finalização. E também com recurso próprio. Então, isso é fruto do investimento, do dinheiro de vocês, que pagam os impostos e estão retornando hoje, colhendo os frutos do que vocês, munícipes de Naviraí, têm pago, né. Então, eu não poderia deixar de agradecer aqui a todos os vereadores que cobraram, que lutaram junto, pois eles, mais do que eu até, por estarem mais a ponta, recebem a cobrança dos pais, das famílias, que sabem o quanto é importante. Então, vereadores, muito obrigada a vocês por cuidarem das nossas famílias. Vocês foram importantíssimos também na hora da gente correr atrás da finalização e da importância dessa aula. Nossa creche aqui vai ser 100% integral, também faz toda a diferença na vida do aluno e na vida dos pais. Então, gente, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos que estão presentes, que acreditaram na gestão da prefeita Raiz, acreditaram nos nossos vereadores e quando se trabalha junto, a gente consegue entregar a melhor população. Muito obrigada. Paiol Moda Country, com as melhores marcas do mundo country. Moda masculina, feminina e infantil. Sempre com o melhor preço da região. Localizada na Rua Lagoa 188, centro em Naviraí. Fone 0 operadora 67 34614835. Você também pode fazer as suas compras pelo WhatsApp. 0 operadora 67 996220978. Parcelamos dos cartões em até 10 vezes sem juros. Enviamos para todo o Brasil. Paiol Moda Country. Você no seu melhor estilo. A gerente de educação aqui de Naviraí também falou com a imprensa sobre a entrega da creche que atenderá a região do bairro IP. Veja. Primeiro dizer que hoje é um motivo de muita alegria. Nós estamos, desde a semana passada, trabalhando aqui em função dessa inauguração. e de alegria e muita emoção para todos nós da educação. As matrículas já estão acontecendo. Na verdade, não é matrícula. Nós estamos fazendo remanejamento de crianças também que estão em outras escolas, que estão mais afastadas das suas casas. E isso já está acontecendo. Quem tem interesse de trazer as crianças aqui para a escola é só procurar a gerente de educação. As aulas, normalmente, nas outras escolas, começam no dia 25 de junho. Aqui nós vamos começar a partir do dia 3 de agosto, porque ainda tem alguns detalhes de instalação que estão sendo concluídos. Mas a partir do dia 3 de agosto, já iniciamos com atividades aqui na escola. Ressaltar que eu acho que isso é muito importante, que essa escola será 100% integral. Que isso é uma das metas da gestão da prefeita Raiza Matos, que desde janeiro do ano passado, nós começamos a retornar gradativamente, atender em algumas escolas com creches integrais. E esta aqui, especialmente, vai ser 100% integral. Com isso, nós conseguimos trazer algumas crianças que estão em outras unidades, que moram mais próximas, nós conseguimos trazer de outras unidades e conseguimos liberar também vagas em outras escolas. Então, podemos dizer que hoje é realmente um dia muito especial para a gestão, para nós, a educação, que nós estamos conseguindo resolver um problema de demanda de creche integral também. Eu preciso agradecer muito a prefeita Raiza Matos, porque quando eu assumi a gerente de educação em janeiro, eu estive aqui e fui no gabinete e falei, prefeita, nós temos um problema sério de demanda de creche e nós temos um prédio praticamente pronto, parado, que já era chamado até popularmente de elefante branco, porque ninguém acreditava mais que isso daqui fosse funcionar. E eu levei essa demanda para a prefeita, ela prontamente falou, nós vamos para Brasília e nós vamos desenrolar e nós vamos ver o que está acontecendo. E assim fizemos, fomos para Brasília o ano passado e conseguimos, eu acho que um mérito mesmo da gestão, conseguimos negociar, porque nós levamos uma proposta, nós não fomos pedir, nós levamos o problema e nós levamos a solução, levamos uma proposta para eles. E essa proposta posteriormente veio, né, posicionaram a favor, aceitaram a nossa proposta e a partir daí nós começamos a finalizar a construção e está aí hoje entregando para a população, que isso aqui é uma entrega que nós estamos fazendo para a população hoje, que é muito importante. Alô amigo caminhoneiro, você sabia que em Naviraí você encontra a mais completa loja e oficina, onde você encontra tudo para o seu caminhão? Estou falando da Pesadão Autopeças e Acessórios. Você encontra baterias das melhores marcas, para lamas para vários modelos de carretas, climatizador, caixa para cozinha, geladeira para o seu conforto, faróis de LED, palhetas, motor de partida, filtro de ar, ponteiras para escape e ainda, serviço na parte elétrica com profissionais qualificados. Na compra de antena de rádio comunicação da Estelbras, você ganha um brinde. Pesadão Autopeças e Acessórios. Na BR-163, quilômetro 126, próximo ao Trevo das Araras, em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Fone 3461-0066. Celular 99985-6229. Pesadão Autopeças e Acessórios. No último dia, 16 de julho, foi o aniversário do município de Miranda. A deputada Mara Caseiro esteve lá prestigiando e falou com a nossa equipe. Veja. A gente veio prestigiar o aniversário de Miranda, 244 anos de emancipação política-administrativa. Esse município que tem as suas belezas naturais, que tem aqui uma cultura indígena muito forte. Então, a convite do prefeito Fábio, a gente está aqui hoje, visitando também as pessoas, conversando com os amigos e amigas. Aqui a gente tem uns parceiros, vereador Coca, também um grande parceiro, que é o nosso secretário aqui de desenvolvimento, Celso Moraes. Temos a honra de estar hoje aqui. E hoje, inclusive, nós tivemos uma boa notícia, semana retrasada. Nós brigamos muito por uma obra aqui, que foi um convênio estabelecido com o governo do Estado, que é toda a reforma do Centro Referencial de Cultura Indígena. Então, encerrando com chave de ouro, eu quero parabenizar mais uma vez o prefeito Fábio, também a toda a equipe da prefeitura, em nome do nosso secretário Celso Moraes, e também do Fernando, o Fernandinho que também trabalhou muito, para que essa festa acontecesse. Então, assim, é um prazer estar aqui, parabenizar mais uma vez a nossa querida Miranda, que faz aí 244 anos, e a toda a equipe da prefeitura, em nome do prefeito Fábio, pela organização, pelo trabalho que vem fazendo, em parceria com o governo do Estado, que vem, assim, eu ouvi muito hoje aqui, as pessoas elogiando a administração do prefeito, e também essa parceria com o governo do Estado, com a Assembleia Legislativa, nós deputados também, temos trabalhado em parceria aqui com o Miranda, e isso só pode resultar em bons frutos para a comunidade, trazendo, né, benefícios para a nossa comunidade. Então, parabéns Miranda, parabéns prefeito Fábio, que Deus continue abençoando este município, e conte com a deputada Mara Caseiro. Alô, amante do rodeio! Assista todos os domingos, o programa Rodeio e Companhia. Apresentação Elias Venâncio. Você vai curtir os melhores rodeios do Brasil. Grandes montarias em touros e cavalos. História dos melhores competidores deste esporte, que emociona o mundo. Depois de quase oito anos no SBTMS, agora é pelo YouTube e Facebook. Rodeio e Companhia. Todos os domingos, das 10h às 11h30. Compartilhe as fortes emoções do mundo do rodeio. E ainda falando sobre Miranda, você confere agora a matéria que a gente fez com a voz comercial e comentarista de rodeio, Reinaldo Aivi. Veja. Jornal Correio do Sul TV. Rapaz, foi um prazer imenso fazer parte dessa grande festa. Aí o Jornal Correio do Sul tinha produções, fazendo a cobertura completa de um mega evento. Parabenizar toda a comissão organizadora. Arena Show, Santo Cruz, aí o prefeito Fábio Florença. Foi maravilhosa. Uma festa gigante. Aí reuniu muitas pessoas de cidades aqui, vizinhas, que virem participar desse grande encontro sertanejo que é o rodeio. E grandes shows também, uma grade invejável de show para todas as noites aqui no município de Miranda. Miranda completando no dia 16, 244 anos. É uma história. Então, a gente fica muito feliz de poder estar fazendo parte dessa comemoração, dessa data tão especial aqui para os mirandenses. juntamente com o prefeito Fábio Florença e a comissão organizadora. Todos os profissionais que aqui vieram dar o melhor de si. Isso foi muito bom. E a cobertura de vocês também do Jornal Correio do Sul TV, Tchê Produções, é maravilhosa. Todos vocês estão de parabéns também pelo belíssimo trabalho realizado nessa grande festa. Você está planejando fazer live com qualidade? Conheça a produtora Tchê Produções em Naviraí. Ela está há mais de 20 anos no mercado e tem toda a estrutura para atender Naviraí e região. Maiores informações, 67-999-74-9649. Tchê Produções. Qualidade e tecnologia. E mudando um pouco de assunto, no último dia 6 de julho foi o aniversário do time do Cosmo aqui de Naviraí que comemorou 42 anos. Eles realizaram um torneio interno. Nossa equipe esteve lá e conversou com alguns atletas e também alguns convidados. Veja. Eu fico muito feliz de ter sido escolhido pela torcida o melhor do jogo, pelo pessoal. Venho agradecer aqui o nosso amigo Luiz do Cosmo, né? E o Negão do Rodeio para essa festa maravilhosa. Todo mundo aqui, família, jogando aqui seis times. E vamos esperar aí para ver quem é a final, né? Ficou empatado um a um. Zero a zero, né? O primeiro jogo. O segundo, zero a zero. Um ponto para cada equipe. E estamos aguardando aí. Só para anabilizar a população de Naviraí, né? Com nossos clientes também lá do posto do PAN e amigos. E estamos muito felizes podendo participar desse campeonato aqui. Ali na hora de pegar os pênaltis é complicado, é meio loteria. E eu tive felicidade ali de escolher o canto certo e de ficar parado no meio na última ali. e conseguir pegar e dar o título aí da arena, do campeonato da arena aí para os meus companheiros. O pessoal está de parabéns à organização aí. É muito bem organizado, muito bem feito. Está de parabéns à diretoria do Cosmo. E é assim, cada ano que passa que esse evento fica maior. Campeão, agora vamos erguer o caneco e tomar uma gelada. Primeiramente, agradecer ao pessoal da organização aí que fez o evento para a gente aí, porque a gente sempre fica cobrando eles aí, porque a gente tem uma equipe grande, uma turma bem grande aqui, Em um torneio, em torneio, e eles fizeram, eu achei que ficou bem legal. E o rapaz que é do time mesmo lá da Camaru, não pôde vir, pediu para eu estar representando e fizemos a nossa parte aí e saímos campeão. Graças a Deus, correu tudo bem e foi legal, foi bacana. o senhor Luiz do Cosmo, o Negão do Rodeio aí, fizeram um negócio bem legal. É com muita batalha que o Luiz vem lutando, há muito tempo já, para poder chegar hoje nessas condições que está, né? A gente tem o prazer de receber esse pessoal aqui, que dão apoio também, né? E é com muito prazer que a gente está aqui hoje, um dia festivo, todo mundo aqui, com alegria. Tem bastante patrocinador aí, né? Eu não tenho muita convivenção aqui, porque a gente parou de jogar futebol uns 15 anos, a gente quando vem no campo dá vontade de jogar, mas eu estou aqui para apoiar e ajudar também, sempre vem daqui ajudar. Depois trocou a direção, o Trelha Negão também, que é um cara muito legal, que é lutador, batalhador e o Luiz também, que gosta de futebol. Atenção na Viraí região, a CEA Casa dos IPIs chegou para zerar os acidentes de trabalho. É especializada em equipamentos de segurança, oferecendo todos os tipos de equipamentos individuais e coletivos, além de higienização e sinalização. Tudo para que a sua empresa tenha produtividade e rendimentos sem acidentes. Kits de primeiros socorros, botas e botinas, luvas, aventais, máscaras, capacetes, óculos, caneleiros para colheitas e plantios, repelentes e protetores solares, gafas de chuva, além de todo equipamento para a área de vivência. CEA Casa dos IPIs, Avenida Melha Fucuda, 255 Sala A, no centro de Naviraí. Telefones, 3461-7284 ou 999-25-0269. CEA Casa dos IPIs, trazendo segurança e saúde no trabalho. E neste evento do Cosmo, nossa equipe conversou com um dos fundadores que foi homenageado durante a competição esportiva. Veja. Hoje eu estou feliz porque o reconhecimento dos meus companheiros do passado me trazer para uma arena dessa hoje aqui, esse circo que você viu aí, homenageando a minha pessoa como atleta de Naviraí, eu deixei meu legado, sim, no futebol de Naviraí. Cheguei aqui em 1969 e eles, vários deles aí, jogaram comigo e também foi uma satisfação muito grande na minha vida receber uma homenagem dessa. Eu nem esperava uma homenagem dessa. Então, agradecer a Deus no primeiro plano e dizer a você que em Naviraí tem gente bem, de boas atitudes e convocar eu para uma coisa dessa que eu nem esperava. então, hoje eu estou realizado o meu sonho em Naviraí. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer não importa, não importa, só uma homenagem dessa que eu recebi aqui hoje. A glória de Deus e eu agradeço a Deus por tudo isso e dizer a esse pessoal que me deu esse legado hoje em vez de clube de futebol colocar, centralizar no meio para fazer aquilo que tinha que ser feito, eu fiz em Naviraí. Então, agradeço a Deus em primeiro lugar e os meus amigos me convocaram para essa homenagem. Então, eu agradeço a você da imprensa que está gravando aqui agora mais um companheiro ali e eu fico muito feliz por isso, Balta. Parabéns, Balta, você está sempre presente no lugar certo, na hora certa, no lugar certo. É isso que eu tenho que dizer, você te ama muito, gosto muito de você, da tua família toda, é isso aí. Paiol Moda Country, com as melhores marcas do mundo country, moda masculina, feminina e infantil, sempre com o melhor preço da região, localizada na rua Lagoa 188, centro em Naviraí, fone 0 operadora 0 operadora 67-34614835. Você também pode fazer as suas compras pelo WhatsApp 0 operadora 67-99622-0978. Parcelamos dos cartões em até 10 vezes sem juros. Enviamos para todo o Brasil. Paiol Moda Country, você no seu melhor estilo. E nesse torneio interno do Cosmo, eles convidaram dois árbitros da cidade de Umarama. Eles elogiaram a organização da competição. Veja. Para a gente é muito importante, né? É um pouco mais de experiência na carreira da arbitragem da gente. E a gente só tem a agradecer o pessoal pelo convite, aos ótimos atletas aqui pela educação, à comissão de esportes aqui do município, a Marcos Alen da empresa de arbitragem de Umarama. A gente só tem a agradecer. Sempre, né, que nós vêm aqui é um... a nós apita gostoso, um apito gostoso, um apito legal, né? Nós falamos assim porque as equipes se respeitam dentro de campo, respeitam os árbitros. Isso nós ficamos muito contentes, né? Onde nós passamos nós deixamos um cheiro agradável igual nós falamos no esporte. E estamos aqui para apoiar sempre o Naviraí. Agradecer a eles, né, que pediram a arbitragem de fora, né? Lá de Umarama. Foi isso que o nosso presidente falou para a gente. Então a gente fica muito agradecido ao pessoal do Cosmos. Tem que agradecer o gerente de esporte que convidou nós. Vem convidando nós já há vários tempos, né? Nós vêm aí dedicando aqui a cidade de Naviraí já faz uns 5 anos e sempre estamos de porta aberta para nós. Nós temos que só agradecer a eles e mostrar nosso resultado aqui como árbitro. Exemplar. Exemplar. Pode vir trabalhar tranquilo em Naviraí que vão ser muito bem recebidos por todo mundo. Música E para encerrar esta edição você confere agora o que disse o presidente e o vice-presidente do Cosmos com relação à festa alusiva aos 42 anos do clube. Veja. Eu estou surpreso com o sucesso desse evento aqui. Eu e o meu parceiro Valdinho do Popular Negão teve uma surpresa positiva, né? Porque o público compareceu em massa foi um torneio bem disputado. Prova disso que não teve nenhum parcalo elástico tudo 1x0 1x1 0x0 90% das partidas foi decidida tudo através das penalidades. Foi uma festa muito bonita e aproveitando a oportunidade eu quero agradecer também o presidente do esporte Naviraí o Brando que cedeu a arbitragem para a gente dando uma força para a gente aqui que tudo é caro, né? Os meninos que não me diam os postos e vêm de um morama até aqui é claro que isso foi gratificado com sua parcela financeiramente mas não é fácil se deslocar de um estado para o outro o menino trabalhou bonitinho eu só tenho a agradecer a ele deixar uma boa viagem para ele e deixar também muito obrigado ao Poder Público Municipal que cedeu a arbitragem para a gente estar realizando esse evento aqui Percebi que o trabalho aqui foi muito árduo eu e o meu parceiro aqui tem vez que 4 horas da manhã a gente já está aqui deixando os afazeres da gente deixando a família da gente em casa e a bem da associação e eu quero também agradecer a todos os participantes o meu associado aqui que dá uma média de 87 sócios parabenizar eles foi uma disciplina 100% eu quero agradecer de coração cada associado aqui dá trabalho mas a gente está no sangue a gente com as graças de Deus nós já vamos programar já assim mais para o final do ano por exemplo eu tenho meu aniversário que eu estou querendo deixar despercebido fazer alguma coisinha não sei se o meu parceiro aqui tem alguma data assim que ele deseja fazer também algum evento mas desde já no meu aniversário se Deus quiser a gente estiver por aqui dia 13 de dezembro vamos ver uma datinha vamos fazer alguma coisinha para o associado e comemorar a gente tem que fazer o que gosta enquanto Deus está dando vida e saúde é isso aí uma boa noite para você para toda a sua equipe que trabalhou durante essa festa nossa a gente tem uns 30 dias que a gente está trabalhando para poder fazer esse torneio aqui é 42 anos que era Cosmo e 4 anos que eu mais o presidente Luizão a gente fizemos uma parceria eu sou vice-presidente da Arena Cosmo e o Luizão é o presidente e hoje a gente se destacamos nesse grande evento aqui que teve aqui na Arena agradecer toda a torcida que compareceu todos os atletas que se empenharam cada um na sua equipe o torneio foi muito excelente foi top foi participado 68 atletas e deu 6 equipes com 6 equipes a gente eu e o presidente Luizão a gente tem uma parceria muito forte aqui na Viraí com relação ao esporte então a gente tem que agradecer muito os patrocinadores o pessoal dessas empresas aqui você pega essas empresas hoje aqui o Balta aqui na Viraí para você ter um campo de futebol com um grupo que nós tem aí com 60 empresas dentro da arena aqui o campo é cercado totalmente com empresa então a maioria dessas empresas ajudou muita gente para chegar até o momento que a gente chegou então a gente tem que agradecer cada um dessas empresas cada um desses patrocinadores tem o Neném da Carrossel que é um cara que desde quando a gente começou é parceiro da gente Café na Viraí entendeu que é uma grande empresa que sempre está colaborando com a gente aqui apoiando tudo que a gente precisa entendeu então várias empresas tem empresas aí que se a gente for falar todas a gente fica a noite inteira aqui então a gente tem que agradecer cada uma delas Amigo Internauta encerramos por aqui convidando você a se inscrever no nosso canal no Youtube o endereço vai aparecer aqui está aqui no Youtube o endereço está aqui Correio do Sul TV e convidar você também para compartilhar o nosso material no Facebook também vai aparecer aqui no Facebook Correio do Sul TV e convidando você a assistir o nosso programa Destaque da Semana toda quinta-feira e aos domingos o programa Rodeio e Companhia apresentado por Elias Venanzo o Rodeio e Companhia é no canal Rodeio e Companhia no Youtube encerramos por aqui e temos encontro marcado na próxima quarta-feira um abraço e até lá Jornal Correio do Sul TV oferecimento Paiol Moda Country pesadão auto elétrica e acessórios recanto ouro verde T Produções Rodeio e Companhia e Voo Telecom Rodeio e Companhia Legenda por Sônia Ruberti